Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e venho trazendo pra vocês hoje as nossas energias para a semana. Bora aí ver o que a gente precisa trabalhar nessa semaninha, quais são os alertas, o que vem de positivo nessa semana pra vocês aí, nessa primeira semana de fevereiro de 2022. Mas antes de iniciar as tiras, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me siga nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado, né? Temos lives aqui no YouTube de terça e domingo e no Instagram de quinta-feira. Vale muito a pena vir, de terça-feira é a nossa live gostosinha, que tem as perguntas e respostas ao baralho cigano e de domingo tem a live com o reiki, então é aquele momento onde a gente inicia a semana aí com o pezinho direito já com a nossa energia equilibrada. Considere já deixar o seu like no vídeo pra auxiliar no impulsionamento e no crescimento do canal também. Tá gostando das tiragens? Quer falar comigo que tem alguma coisa que você precisa dizer? Usa pra mim os comentários e ainda mais me dizendo qual foi, qual das pedrinhas que vocês escolheram pra essa tiragem de hoje. Tem vontade de passar por uma consulta comigo? Meus amores, tem todos os meus dados aqui no box de informações. É só clicar e entrar em contrato comigo, tá bom? Então, meus amores, sem mais violão da turma de não ficar grande, façam a escolha de vocês hoje, meus amores, com o quartzo rosa ou a pedrinha ametista. Meus amores, procurem fazer essa escolha com calma, com paciência, tá? Sem pressa, né? É aquele momento que vocês precisam se conectar com vocês, com a essência de vocês, com a intuição, né, pra que a escolha seja bem feita. Lembrando que é uma tiragem no coletivo, tá? Então, adapte as informações à sua realidade. Já peço desculpa, né, pelo barulho que tá caindo o mundo aqui e eu trabalho apenas com o microfone da câmera. Então, pode ser que fique um pouquinho baixo o meu áudio. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, mas eu não vou gritar pra mim só estralado, tá bom? Então, meus amores, vamos iniciar com o quartzo rosa. Vou deixar a ametista aqui do lado, tá? Primeiramente, vou puxar aqui uma mensagem, tá? Dos acordos espirituais, tá? Como um aconselhamento já pra vocês. Eu peço licença à espiritualidade de vocês. e chamo-me em volta e agradeço também a minha cigana, o Pichá, o meu cigano, meu povo da Boa Luz, minha Santa Saracali. Já virou uma aqui, não olhei. Eu vou puxar mais uma que veio aqui. Duas mensagenzinhas. Acabou de deixá-las aqui do ladinho. E vamos pra energia da semana de vocês. Eu vou levantando pra vocês, tá? Não vou abaixar a câmera hoje não, meus amores. Hoje eu vou subindo, vou mostrar, tá? Vamos lá, Pichá. Carta da Consciência. E vamos lá. Vamos pra semana de vocês, meus amores. Pichá. Pichá vai ser da Saracali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser a semaninha de vocês. Montanhas, dama, chave. Cão, foice e flor. Cruz, as nuvens e os pássaros. E no oculto, a carta do caixão. Bem, meus amores. Vamos iniciar aqui, primeiramente, com a energia, né? Que vocês pegaram aqui da semana que vem com a carta da consciência. Tá pedindo pra vocês terem aquela consciência de que a gente precisa, muitas vezes, renascer, né? Que a gente precisa mudar os nossos hábitos. Que a gente precisa parar, muitas vezes, de se colocar como vítima de algumas situações, de algumas questões da nossa vida. Nossa, quase machuquei o cachorro aqui. Tá? É que eu leio a carta, bichinho tá aqui. Colocar na nossa mente algumas questões que, às vezes, a gente tanto... A gente se coloca como vítima, né? A gente tem que entender, a partir de um princípio, né, meus amores? Que quando a gente se liberta, né, de uma consciência pesada, de uma consciência que machuca, de uma consciência que, de certa forma, não nos dá um patamar pra que a gente possa prosseguir em algumas questões da nossa vida, que a gente, de certa maneira, se pega muito pensando nas coisas que a gente fez, nos erros que a gente tomou, e a gente acaba ficando com a consciência pesada, se torna pessoas completamente fechadas pras coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente acaba não vivendo. Então, é o momento, sim, de vocês mudarem essa consciência, de vocês colocarem na cabecinha de vocês que o que vocês fizeram, né, ou o que vocês querem fazer nesta semana, né, que está se iniciando e vocês têm algumas decisões pra seguir, tenham consciência que vocês fizeram o que vocês conseguiram fazer, né? Vocês chegaram até onde vocês conseguiam, se vocês ultrapassam, não é mais vocês, não está mais na essência de vocês. Então, é o momento de vocês criarem essa consciência mais limpa, tá, mais tranquila em relação a essas questões. Muitas vezes a gente se pega pensando no que que a gente errou, no que que a gente fez, mas, meus amores, se a gente se pega, se a gente se fecha e a gente acaba não deixando com que as coisas elas andem, a nossa consciência, ela vai pesar e os nossos dias vão ser pesados, a gente não vai ser feliz, a gente não vai sorrir, a gente não vai ficar tranquilo. Por quê? Porque sempre tem aquele peso nas nossas costas que a gente está carregando sempre. Então, meus amores, trabalhem essa semana, essa libertação dessa consciência, né, é o momento de vocês libertarem. Tudo que nós sabemos, tudo na vida, ela tem as consequências, né, a gente tem que ter essa consciência que tem a ação e a reação e a consciência de cada uma dessas duas ações, dessas duas atitudes, mas a gente não consegue controlar tudo, né, se vocês fizeram algo, vocês não podem se culpar pela maneira que o outro interpretou, porque o outro entendeu, tá, então se libertem, deixem a sua consciência mais limpa, mais leve, tá, até mesmo pra vocês poderem levar aí as coisas, as informações da vida de vocês de maneira mais tranquila, tá bom? Então, essa é a energia da semana de vocês. No mais, vamos lá ver como é que vai ser a semana de vocês, meus amores. Eu vejo aqui que tem um momento, né, de algumas dificuldades no meio do percurso que vocês podem não se achar tão capazes de fazer. Sabe aquelas dificuldades do nosso dia a dia? Pode ser na parte de vocês se soltarem, de vocês visualizarem coisas novas no caminho de vocês, né? A carta da chave me fala de novidades e vocês não com muita coragem pra fazer, pra tomar essa ação, né? A dama, ela me fala muito daquela falta de, daquele medo de, sabe, tipo, de precisar sempre se mostrar, não sei o quê, e vocês com medo de fazer essa mudança, né, de vocês tomarem essas atitudes. Então, aquela coisa, a partir do momento que vocês visualizam que tem as dificuldades do meio do percurso, que vocês tem que prestar atenção no caminho onde vocês estão trilhando, e não apenas com o foco no que pode acontecer, vocês tendem a ser mais leves. Então, é o momento de vocês confiarem mais em vocês, de vocês prestarem mais atenção, e às vezes prestar bastante atenção que não é o caminho que vocês estão fazendo que é o certo. Às vezes a gente precisa modificar, a gente precisa saber pro novo, a gente precisa buscar novas perspectivas, outras possibilidades na nossa vida, pra que a gente consiga chegar até o nosso objetivo, né? Eu vejo aqui que é uma semana onde vocês podem contar muito com as parcerias, com as amizades, mas aquela coisa, não se pode contar sempre, 100% com isso. Às vezes a gente tem que pegar e fazer isso, e às vezes a gente até se decepciona, porque muitas vezes a gente tá tão, sempre falando sim, 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 e na hora que a gente precisa as pessoas elas viram as costas, né? Deixam a gente a desejar, e não, meus amores, não é o momento de vocês pensarem isso. Às vezes a gente tem que sim tomar as áreas da nossa vida, e seguir sem ficar pedindo conselho pras pessoas, né? Sem ficar pedindo muito auxílio, é o confiar mais em vocês, é o vocês saberem o quanto vocês precisam pra vocês crescerem na vida de vocês, meus amores. Então, o que eu falo pra vocês aqui é pra vocês trabalharem a autoconfiança de vocês, né? É uma semana aí que eu vejo que vocês vão estar... Lá pro começo da semana vocês vão estar mais com essa energia, tipo, de pesado, mas no final da semana as coisas elas vão andando e vão ficando mais leve. Só que vocês vão ficando com a dúvida do quê? Será que ficou mais leve porque eu progredi positivamente ou porque as pessoas se irritaram com alguma coisa que eu fiz e me deixaram quieta? Sabe? Então, aquela coisa, gente, mesmo que eu falo, não é o momento de vocês ficarem com dúvidas bobas, né? Às vezes a gente encasqueta com algumas coisas da nossa vida que não tem nada a ver. Às vezes tá mais aqui do que acontecendo na realidade. Então, é aquela coisa, não vai se isolar desnecessariamente, não vai deixar de falar com pessoas que vocês acham que sabem que... Não! Porque às vezes é o comportamento de vocês, né? Aqui me mostra muito vocês deixando de falar com algumas pessoas porque as pessoas não estão fazendo... Não estão seguindo o que você quer que faça, né? E às vezes vocês têm que mudar essa postura, vocês têm que mudar essa realidade, vocês têm que achar outra forma. Não se dá pra caminhar sempre apoiado nas pessoas. Sabe? Às vezes a gente tem que pegar... Às vezes não sempre a gente tem que pegar e dar os nossos passos sozinhos. A gente não nasceu acompanhado. A não ser que vocês nasceram, tipo... Nem quando a gente tá... Nem quando é gêmeos, né? Tipo, que ficam na mesma barriga, no mesmo plano. Não! Vocês... Na hora que vocês saem da mãe de vocês, vocês já são separados. Então, a gente tem que se acostumar a fazer as nossas coisas com a nossa individualidade. Respeitar a individualidade do outro, tá? Meus amores, aqui me parece muito com a parte de âmbito profissional, tá? Mas se for, por exemplo, na parte do amor, é o momento de vocês buscarem novas perspectivas. Sabe? De vocês mudarem, de repente, a maneira de vocês pararem de ficar, sabe? Cobrando daquela pessoa o amor, a atenção. Sabe? Muitas vezes a gente cobra realmente. A gente quer cobrar porque tá faltando. Mas não é que tá faltando, é que é o que a pessoa consegue dar naquele momento. Entende? É aquela coisa, meus amores. Ninguém vai agir como vocês querem que haja, tá? Então, é o momento, sim, de vocês confiarem mais em vocês. De vocês acreditarem mais no potencial de vocês. E, assim... Não serem... Tentem não ser, né? Tipo, não só essa semana, mas como na vida inteira, Mas, nessa semana, por conta da energia, Impulsivos, né? Deixa essa impulsividade pra depois, pra outro momento. Ou esquece essa impulsividade, né? É o momento, sim, de vocês cortarem essa coisa, sabe? Tipo, de querer resolver as coisas do dia pra noite. De querer ter a certeza do dia pra noite. De querer saber as coisas do dia pra noite. Do começar alguma coisa hoje. E já querer que essa coisa aconteça. Sabe? Não, tenha paciência. Às vezes, a gente tem que fazer essa jornada trabalhando de maneira gostosa. Sabe? É aquela coisa. A dificuldade, ela só fica... A dificuldade, ela só existe quando ela tá aqui, ó. Porque se a gente acredita na gente, se a gente acredita nas pessoas que estão ao nosso redor, Nas parcerias que nós temos, A gente não vai precisar... Se a gente acredita na nossa própria parceria, né? Como vamos colocar mais assim, né? Tentando deixar vocês mais sozinhos, né? Não pensando tanto no outro, mas vocês pensando mais em vocês. Quando vocês acreditam mais na parceria que você tem com você mesma, A tomada, ela vem mais leve. Então, a propensão, tipo, de vocês precisarem, sabe? Subir uma montanha carregando uma cruz, é menor. Tá? Vamos lá. O que eu vejo aqui também, meus amores, É vocês precisando fazer cortes na vida de vocês, tá? Mudar posições, tirar pessoas, provavelmente tirar... Aqui me coloca muito, né? Que cachorro, a foice e a planta, De vocês precisarem cortar pessoas que... Não cortar pessoas, mas de repente vocês... Como é que eu posso dizer isso? Tipo, sem... Sem, sabe? Ficar esperando muito de pessoas, sabe? Às vezes vocês querem muito que a pessoa faça, Toma uma postura e novamente, Essa pessoa não vai tomar essa postura e vocês acabam ficando completamente devastados. Então, é o momento de vocês mudarem. Não criar muitas perspectivas, muitas expectativas, Em cima de algumas situações. Deixa que as coisas vão criando, Deixa que as coisas vão se diluindo, né? Aqui, meus amores, eu coloco aqui, de repente, pra quem tá iniciando aí um relacionamento, E vocês estão aí achando que tá na dificuldade já, meus amores. Calma, 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 sabe? Às vezes a pessoa tá com a cabeça em outro lugar e você tá muito focada nisso, tá? Então, procure deixar as coisas mais leves, deixar as coisas fluírem com mais possibilidade, sabe? Com mais clareza. Às vezes a gente quer, sim, que a pessoa fale que tá sentindo saudade, que tá fazendo, tá acontecendo, Mas essa pessoa também não é o jeito dela. Então, dê o tempo ao tempo, tá? Seja aquela coisa, apareça na vida da pessoa, mas não fique monopolizando, tá? Me mostra muito isso, porque vocês precisam mudar esse conceito de ficar esperando sempre alguma coisa do outro. Esperar uma mensagem, esperar um bom dia. Gente, a vida das pessoas é muito corrida. Infelizmente, é muito corrida as coisas. Então, se a gente ficar nessa coisa de ficar querendo esperar que o outro faça sempre, a gente não vai viver. Aí o que acontece? Acordou de manhã, acordou, vai às sete horas da manhã, pegou o telefone, não tem uma mensagem de bom dia, o dia já acabou. Por quê? Porque eu não tenho uma mensagem de bom dia, a pessoa acordou, não lembrou de mim. Mas vocês não sabem se a pessoa acordou atrasada, se a pessoa passou mal, se a pessoa... Sabe? Não sabe. Então, controla aí essa ansiedade de vocês, meus amigos, tá? Na base de trabalho, já falei pra vocês, pra vocês acreditarem nas competências de vocês e... Nada de ficar querendo contar sempre com alguém pra te ajudar a fazer alguma coisa, né? É aquela coisa, vocês no trabalho, é vocês por vocês, né? O salário, ele não vem repartido, ele vem por vocês. Então, acredita nas possibilidades que vocês têm, acredita no objetivo que vocês têm e acredita nas qualificações que vocês têm e é por isso que vocês estão trabalhando hoje, tá? Pra quem está desempregado, meus amores, eu peço aí pra vocês aguardarem mais um tempinho, tá? Tem possibilidades acontecendo no percurso de vocês, tá? Vem aí algumas questões, mas é aquela coisa. Tem que ter um pouco mais de paciência, né? O imediatismo, às vezes, pode atrapalhar um pouco. Eu vejo aqui que tem algumas indicações pra acontecer, mas vocês precisam de calma, de paciência, tá? Ter um pouquinho mais de fé e deixar as coisas acontecerem. A carta oculta veio a carta do caixão, tá? E essa carta aqui, mediante essa jogada toda, me fala muito de um renascimento, tá? No momento de vocês renascerem, de vocês visualizarem novas perspectivas na vida de vocês. Não é o momento de vocês trabalharem aí, de repente, já na correria, não. É o momento de vocês verem o novo, de vocês verem as novas possibilidades, tá? Tem muita carta de novidade aqui pra mim, tá? E também me fala o seguinte, pra vocês confiarem mais em vocês. Meus amores, é aquela coisa. A trilhada do caminho, quando a gente fala de amor, ninguém pode estar nem na frente e nem atrás. É um do lado e um do outro, tá? Então, aproveite as parcerias que vocês têm, tá? Mediante, seja elas amorosas, seja elas de amizades. Mas acredite nas parcerias que você tem, mas respeitando sempre a individualidade do ser. Individualidade de cada um, tá? Quando a gente sonha, a gente sonha sozinha. A gente não pode sonhar o sonho do outro, tá? Quando a gente sonha o sonho do outro, a gente deixa de esquecer a nossa vida, as nossas prioridades, tá? Meus amores, confiem mais em vocês, tá? Nada de serem impulsivos essa semana, uma semana pra vocês agirem bastante com a emoção, sim. Mas nada de ser corrido, sabe? Nada de querer enfiar os pés pelas mãos. A carta da mulher, ela fala, né? Dessa impulsividade. De geralmente a mulher é uma coisa mais... Ela não é tão racional, ela é mais emocional. Então, a tendência de se desesperar mediante alguma decisão de alguma coisa que vocês tenham pra fazer nessa semana, pode dar caca. Então, fica aí mais segurandinho aí, mediante as coisas, né? Vejo aqui, né? A carta da cruz, junto com a carta da chave, mostrando aí pra vocês verem novas possibilidades na vida de vocês, tá? É o momento de vocês se abrirem, de repente, pra alguma coisa nova e ter fé, sabe? Ter fé que as coisas vão sair da maneira que estão, que o sofrimento pode acabar, mas também depende muito de você. Se a gente só fica esperando, esperando, esperando do outro, que as movimentações sejam feitas, a gente vai empacar e não vai sair nunca mais. Então, é o momento aí de vocês buscarem as novidades, tá? E me vem aqui a carta do cão, junto com a carta do buquê, me trazendo aí momentos de muita alegria com as parcerias que vocês têm, tá? Momento de surpresas, de risadas, principalmente no lado afetivo, tá? A carta da flor, ela fala de paixão. Então, eu vejo aí vocês muito felizes com o par de vocês. E finalizando aqui comigo, a carta, ô meu Deus, a carta da foice, tá? Que me fala pra vocês fazerem as transformações necessárias, né? O momento de vocês fazerem os cortes na sua vida. Então, nada de ficar com medo, tá? De encarar a vida da maneira com que ela tem que ser encarada, tá? Vamos lá pras mensagens que vocês escolheram? Que eu escolhi, né? Que tava na linha de vocês. A primeira fala assim, Tão importante quanto conhecer a teoria é colocar em prática. Verdade, né? E a segunda é, Doar-se para quem não quer é perda de tempo. Às vezes a gente dá tanta atenção com uma pessoa que não tá nem aí pra gente. Então, é o momento da gente rever essas doações aí desnecessárias. Desnecessárias não, né? Porque toda doação é necessária, mas a gente também tem que ter a consciência Que às vezes a gente tá fazendo demais pra quem tá fazendo de menos, tá? Então, meus amores, excelente semana pra vocês. Se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like E não esquece de seguir a página e se inscrever no canal, tá bom? Vamos agora pra pedrinha ametista, tá? Vamos primeiro aqui. Puxar dois conselhos pra vocês. Peço licença pra quem escolheu a pedrinha ametista. Opi-tchá. Opi-tchá. Vamos ver aqui. E a outra aqui. Muito bem. Ladinho. Vamos pegar a energia pra semana de vocês, meus amores. Vamos lá. Energia. Energia pra semaninha de vocês. Que veio com a carta da luta. A luta. E vamos lá, meus amores. Vamos ver como é que vai ser a semana de vocês. Vamos ver o que o baralho cigano tem pra falar pra vocês. Pra essa semana. Vamos lá, meus amores. Opi-tchá. Opi-tchá, minha santa Sara Kali. Opi-tchá, cigano, cigana. Opi-tchá. Opi-tchá. Vamos lá. Urso. A árvore. A lua. A casa. O navio. A carta. O livro. O caixão. E a montanha. E o oculto. Tem a carta da torre. Então, vamos lá, meus amores. Pra vocês escolheram aqui a segunda, né? Opção. Que foi a pedrinha ametista. Tá? Que primeira carta que veio, né? Da energia da semana, né? Pra vocês. Veio a carta da luta, meus amores. Que ela fala que é uma semana pra gente não desistir das coisas que nós queremos como meta, como nós temos como objetivo, né? É aquela semana de acreditar aí que muitas coisas podem acontecer na nossa vida. E o que eu acho mais interessante é que a carta da luta, ela sempre fala dos nossos monstros interiores, né? Daquelas coisas assim que amedrontam a gente de coisas que nós fizemos no passado, do julgamento das pessoas, do se importar o que o outro tá pensando, do que o outro tá falando, do que o outro tá sentindo. É aquela coisa, né? A gente de ficar pensando muito, será que eu tô errado? Será que eu tô certo? Será? 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 Será uma valsa, né? É o momento de vocês acreditarem nas competências que vocês têm, de vocês lutarem. É aquela coisa. Não abaixa, não demonstra suas fraquezas. Quando a gente demonstra fraqueza, a gente mostra que a gente é humano, mas existem pessoas que gostam de pegar e utilizar isso contra a gente, né? Sabe? Tipo, sem falar dos nossos valores. Então, não deixe que as pessoas te menosprezem, não deixe que as pessoas falem que você tá sonhando errado, não deixe que as pessoas queiram viver a sua, tipo, coloque a maneira como você deve viver a vida de vocês. É o momento de vocês colocarem muito na meta de vocês que a luta, ela vai ser diária. Nós estamos lutando todos os dias. Não, a gente luta pra conseguir o nosso salário, pra pagar nossas contas. A gente luta com as pessoas que querem ficar, tipo, sabe, puxando o nosso tapete. A gente mata um leão por dia pra chegar um pouco mais perto dos nossos sonhos. Então, a nossa vida, ela é uma luta, né? E a gente tem que enxergar essa luta de maneira positiva na nossa vida. Como um crescimento. Como sempre, dando os próximos passos pra crescer, pra progredir, pra chegar aonde nós queremos. Então, a energia da semana de vocês, meus amores, é aquela energia pra vocês não abaixarem, não desanimarem, não acharem que vocês estão indo contra as coisas que vocês querem. Não, é só ter um pouco de paz, um pouco de paciência e ir pra luta sempre, tá? E assim, quando a gente luta, muitas vezes a gente não se torna vencedor sempre. A gente também tem que saber perder. Mas saibamos perder com dignidade, com respeito ao próximo e sem menosprezar o outro, né? Sejamos bons lutadores, sejamos boas pessoas que identificam e que sabem a qualidade do outro, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Pra semana de vocês, eu vejo primeiramente, né, começou aqui com a carta do urso, né? Que me fala muito pra vocês prestarem bastante atenção na maneira com que vocês vêm lidando com algumas situações, tá? Com seus pensamentos, de repente, um excesso aí, sabe, de procrastinar as coisas que vocês fazem, tá? Por que eu falo procrastinar, meus amores? Porque aqui tá me vendo assim, ó, urso, a árvore e a lua. E me mostra, tipo, sabe, a carta da árvore, ela fala de frutos. Mas a carta da lua, ela me fala, tipo, da gente sonhar, sabe? Da gente não interpretar as coisas da maneira com que é. Então, às vezes, a gente fica esperando as coisas chegarem na gente por osmose. E não vai chegar, a gente tem que meter a cara, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que fazer as coisas que a gente quer fazer. Então, o urso, ele me vem muito mostrando aqui pra mim, pra vocês tomarem cuidado com a preguiça, com a procrastinação, tá? Com a falta, tipo, de de repente falar assim, ah, daqui a pouco vai chegar a hora da colheita, então a vida que segue. E não! Vocês têm que fazer, vocês não são umas árvores, vocês podem mudar os conceitos de vocês, tá? E assim, é vocês prestarem atenção nos ganhos que vocês têm. Presta atenção no quanto vocês podem ganhar se vocês se dedicarem. Aqui também me vem pessoas que estão gastando desnecessariamente, sabe? A carta do urso lá me fala dos excessos, então aqui pode ser um grande excesso de vocês gastando coisas e daqui a pouco vai babar. Vocês não estão tendo coerência, vocês não estão analisando a maneira com que a vida vem seguindo, tá? Então, assim, meus amores, é o momento de vocês prestarem bastante atenção na maneira com que vocês vêm lidando com a vida de vocês, tá? É o momento de vocês se equilibrarem mais. Eu vejo mudanças chegando pra vocês, mas aquelas mudanças bem lentas, né? É aquela coisa da gente precisar se equilibrar, mas a gente fica esperando, tem medo, não se comunica, se fecha em tudo aqui mediante as coisas que vocês querem, sabe? Aqui, essa jogada tá muito parecida com a jogada de número 1, só que tem outros pontos, tá? Aqui vocês são completamente fechados. Às vezes as pessoas aqui, elas tentam até acessar vocês, mas vocês se tornam inacessíveis. Por quê? Porque vocês não querem se comunicar. Vocês querem que... É... Que as coisas aconteçam na vida de vocês, Mas a ilusão de que talvez vocês não consigam, ou uma... Ou aquela autoconfiança de que vocês conseguem tudo, tá tão grande que aquela coisa, gente, as pessoas tentam falar com você, tentam ir, mas não, elas não conseguem. Vocês estão muito fechados, sabe? É como se você fosse assim, O meu, ele tá guardado, ele vem em cima com certeza. Então, eu não preciso aqui ficar me expondo, ficar me colocando. E eu vejo que aqui, meus amores, é uma coisa que vocês têm que mudar, né? É aquela coisa, né? Quando a gente se fecha, né? A gente fica completamente nessas duas pessoas. Então, a gente não progride, a gente não anda, a gente não analisa as coisas que estão acontecendo. E eu vejo aqui que vocês precisam muito começar a se tornar mais acessíveis. Começar a ver as questões da vida de vocês, das coisas que vocês querem, né? Obviamente, não cobiçando as coisas dos outros, não querendo viver a vida do outro, apenas vivendo a sua vida com o foco nas coisas que vocês têm que fazer. Sabe? Aqui me mostra muito isso, tá? Muito, gigantemente. Pessoas fechadas, que têm aquele objetivo na mente e é fechado naquilo. E vocês lutam pra aquilo. Não tem uma outra possibilidade. Vocês não se abrem pra ver o outro lado da moeda, não se abrem pra nada, não é isso. Só que a questão é que muitas vezes vocês se procrastinam em fazer algumas questões. Por quê? Porque vocês... Ah, vai virar. Eu não preciso ficar aqui me colocando, sabe? Me dispondo. Não. Às vezes a gente precisa pegar e acordar. Pra ver a realidade. Pra poder se soltar. Sabe? Então, aqui eu vejo que, assim, vocês são pessoas muito fechadas. Que essa semana vocês vão estar mais fechadas ainda. Tá? Então, meus amores, essa semana eu falo pra vocês como conselho. Né? Resolvam aí as suas indiferenças com pessoas que vocês talvez estejam brigados. Com pessoas que vocês não querem se comunicar muito. Tá? Resolvam essas indiferenças. Vibrem cada vez mais no novo. Não fica apenas pensando numa única maneira de chegar. Sabe? Tenha aí a paciência de vocês pararem, pensarem e ver as coisas que vocês podem conseguir. Mas analisando as coisas que vão chegar na vida de vocês. Né? Às vezes a gente se fecha tanto pras possibilidades que a gente nem enxerga a outra fase da moeda. Como às vezes poderia ser tão mais rápido, tão mais... Sabe? Por quê? Porque tá tão fechado, tá tão... Não precisando de atenção nas coisas que vão acontecendo que... Fão, fão, fão. Sabe? Vamos lá. Na parte amorosa, tá? De vocês eu vejo aí que talvez não seja uma semana muito vinculada pro amor. Tá? É uma semana de ilusões. É uma semana parada pra parte do amor. Tanto pra quem tem um relacionamento como pra quem tá solteiro. Tá? Eu não vejo aí uma possibilidade, tá? De algo. Eu vejo aí de repente vocês muito possessivos essa semana. Sabe? De querendo de qualquer forma que a pessoa demonstre. Que a pessoa te dê algumas coisas. Mas talvez a pessoa não esteja tão preparada pra isso, tá? Ou a pessoa está com outras metas na cabeça que não vai, sabe? Então, é aquela coisa. Presta atenção na maneira com que você anda lidando com as pessoas no relacionamento amoroso. Porque vocês podem estar desgastando muito essa relação. Tá? Muito. De verdade. Tá? Na parte da família, meus amores. Eu vejo aqui que tem algumas novidades chegando. Tá? Na parte familiar. Pode ser que... Pra quem tem aí algum parente que está distante. Né? Pode ser que esse parente volte. Ou algum parente vá visitar vocês na casa de vocês. E aí vai trazer algumas novidades, tá? Eu vejo a descoberta de um segredo, tá? Que muito... Muito... Muito deixava vocês aí agoniados. Alguns de vocês agoniados, né? E vocês só precisavam nisso pra botar um ponto final. Em alguma situação que vocês estavam aí fazendo de escolha, tá? Também outra coisa que eu vejo, meus amores. Pra alguns de vocês. Vocês podem ter algumas questões na justiça. Que também serão encerradas, tá? Tem alguns processos aí de vocês que serão encerrados, tá? A questão é que esse encerramento, talvez ele não venha com... Do resultado que vocês querem, tá? Então pode ser que dê uma dorzinha de cabeça aí, tá? Parte profissional pra vocês prestarem mais atenção nas novas possibilidades, tá? Pra quem tá buscando um emprego, é o momento de vocês prestarem bastante atenção. Porque tem vaga pra vocês, mas vocês precisam se mexer mais, né? Tá meio que preguiça, tá meio desmotivado. Então é o momento de dar um up aí e visualizar isso, tá? Deixa eu ver o que mais tem pra falar com vocês. Então vamos fazer o fechamento. Meus amores, urso junto com a carta das montanhas me mostra... Na montanha me mostra aqui, vocês tendo que prestar bastante atenção na trilhada que vocês fazem. É o momento de vocês focarem, tá? E assim, não é focar no objetivo, é focar na trajetória pra que vocês consigam progredir, pra que vocês consigam evoluir, tá? É aquela coisa, saibam fazer as coisas, saibam ter foco, pra que na hora que vocês chegarem no objetivo, as coisas elas tendem a andar mais positivamente, tá? Vejo aqui, meus amores, que é a finalização de alguns ciclos, tá? De colheita pra vocês, tá? É um novo início, então é aquele momento de vocês começarem a replantar algumas coisas na vida de vocês, de vocês começarem aí a buscar coisas novas, tá? E buscarem aí, como é que eu posso dizer pra vocês, meus amores? Se dar novas oportunidades na vida de vocês, sabe? Deixar aí o passado pra trás e focar mais na vida de vocês, tá? Nos propósitos de vocês, também aqui é o momento de, de repente, de vocês renascerem aí nas raízes de vocês, tá? De vocês precisarem rever algumas questões de criação, de pessoas por perto, tá? Então, de familiares por perto, tá? Aqui que eu falei pra vocês, meus amores, essa semana aí, alguns segredos serão revelados, tá? Então, aqui é o momento de vocês prestarem atenção, tá? Me mostra muito disso aqui, bem claro, né? Que algum segredo virá à tona e era o que vocês estavam tanto esperando, tá? E será muito na base da família, eu acho, viu? Tem alguma coisa aí no âmbito familiar de vocês aí, alguma notícia aí. Pode ser que essa fofoca seja familiar, tá? Mas também vejo aqui algumas comunicações na família. E finalizamos com a carta do navio, né? Que me fala de mudanças, de momentos aí, sabe? Tipo, de movimentações lentas acontecendo, de mudanças muito lentas acontecendo na vida, mas aquelas mudanças que elas mudam, dava pro vinho. Mas também vocês têm que estar abertos para essas mudanças. Não vale a pena apenas vocês querem e não correr atrás, né? Tipo, nada vai chegar aí no seu colo. A carta oculta, meus amores, veio a carta da torre pedindo para vocês prestarem mais atenção nos momentos de isolamento que vocês ficam fechados, né? Em vocês. E às vezes a gente precisa, sim, se deixar, se abrir um colo e se deixar disponível para que as pessoas venham até a gente e conversem. Tá bom, meus amores? Vamos para as mensagens, né? E a primeira vem assim. Ajudar uma pessoa a trilhar o seu caminho é diferente de fazer o percurso por ela. Às vezes aqui vocês podem estar fazendo muito e é aquela coisa, né? Se a pessoa não está fazendo o que vocês querem, a tendência é o quê? Vocês se fecharem, né? Porque... E aí ela está bem dizendo assim. Algumas vezes a vida nos oportuniza situações em que podemos reunir em uma só, em um só grupo de pessoas dos nossos maiores aprendizados. Nós nunca estamos 100% certos. Nós nunca sabemos de tudo, meus amores. É uma jornada eterna de aprendizagem, tá? Então, valorizem as pessoas aí que a gente aprende. Meu Deus, o céu não está querendo focar. Tá aí, tá? Então, valorizem as pessoas que não seguram o conhecimento para elas. Tá bom? Meus amores, espero que vocês tenham gostado da tiragem. Não esquece de deixar o seu like. Comentar aqui no box, aqui nos comentários, qual foi a escolha que vocês fizeram. Se foi o quarto surrosa ou pedrinha ametista. E a gente se vê, tá bom? Não esquece que terça-feira tem live de perguntas e respostas aqui no YouTube. Um beijo, fique com Deus e op, tchau. Tchau, tchau.